Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso DETRAN DF Edital 2022. Só passando aqui para avisar que os materiais já estão disponíveis para você fazer download, beleza? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Materiais muito bons, muito bons, melhor dizendo. Material de excelência, materiais que vão te levar ao caminho da aprovação, vão te ajudar a ter a melhor preparação. Mas não é fórmula mágica, vou logo avisando aqui. Você tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer acontecer também, participar da prova. Ler o edital, estar acompanhando sempre aí os informativos da banca organizadora. Fazer muitos exercícios e participar, ir com tudo, beleza? Ter sangue nos olhos para fazer o concurso, para você conseguir alcançar a atenção da aprovação, beleza? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Só você conferir para acessar o site oficial, tá legal? E é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Até a próxima.